Acadêmico do Grande Rio Chuê, chuê, chuá, chuá Olha, mano, mano O que é que tem? Perdei água, não achei Encontrei a linda Santos Me encantei com seus encantos Nessa história, viagem As águas dessa ponte, que beleza Pobre da mãe natureza Quem sabe disso? Camino no mar A outra vez não só se era Sua sede Por ela se apaixonou Chuze é bom e fácil Os seus anseios de igualdade Um grito de liberdade ecoou De mão em mão Vai a cana de açúcar Como pode sua luta? Piratas não se criam, não Antes do galo cantar E o dia clarear Nossa senhora nos dá proteção Papete! E o irmão Vai a cana de açúcar Como pode sua luta Piratas não se criam, não Antes do galo cantar E o dia clarear Nossa senhora nos dá proteção Hora chegou Chegou Vá por o imperial Ná os imigrantes a surgir Que felicidade Nova cidade a evoluir O aroma do café Um toque de prima no ar Um bom de lua e vem O esporte já prosperar Saúde, esporte, lazer Alimentando lugar Sufista a deslizar O peixe O peixe salta do mal para o peito Em vitória não tem jeito Não custa nada sonhar Sou caixada Sou caixada Hospitaleiro O que é que tem? Leito de saber sambar Sué, sué Sué, sué Suá, suá No reinado de Belé Tem o abril, tem nem mar Tá certo, tá certo Sué, sué Suá, suá O girar dessa ciranda Grande rio vai passar Sué, sué Suá, suá No reinado de Belé É o abril, tem nem mar Sué, sué Sué, sué Suá, suá No girar dessa ciranda Grande rio vai passar Pelo amigo que fui Por Mitororó O que é que tem? Perdeu água não achei Vamos lá, Caxias Encontrei a linda santa Não concordo, não concordo Vem com seus encantos Nessa história viagem Fris de dente de honra Dessa coisa que fez Porto de natureza E a caminho do mar A lenda de nossa senhora Presidente Milton Pela Por ela se apaixonou José Pouro e Paz Com seus anseios de igualdade O grito de liberdade ecoou De mão em mão Vai a cana de açúcar Filetor de carnaval Ricardo Fernandes Piratas não se criam não Antes do garo cantar E o dia do garo Nossa senhora nos dá proteção Irmão, irmão Vai a cana de açúcar Quando pode só lutar Bonito demais Piratas não se criam não Antes do garo cantar E o dia do garo Nossa senhora nos dá proteção Fora chegou Chegou o valor imperial Aos imigrantes a surgir Que felicidade A nossa cidade a evoluir Do aroma do café Com toque de Paraná O bom de Lumba aí vem Os portos a prosperar Saúde, esporte, prazer Alimentando o gã Sufista a deslizar O peito salta do mal Para o peito É vitória, não tem jeito Não custa nada a sonhar Sou caixada Hospitaleiro O que é que tem? Dentro de chave e samba Suê, 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 suá, suá No reinado de Pelé É a vida em Neymar Suê, suê, suá, suá Fugirando assassinando A grande rio vai passar Suê, suê, suá, suá Alegria, alegria É a vida em Neymar Fugirando assassinando Suê, suê, suá, suá Fugirando assassinando A grande rio vai passar Canta, Caxia Se é comunidade, hein? A todos os amigos que já se foram E aqueles que ainda se encontram presentes Receba essa singela homenagem A...